Boa noite, boa noite gente, meu nome é Suzana Vargas, eu dirijo aqui o Instituto Estação das Letras e é uma alegria muito grande poder receber vocês nessa noite, nessa noite muito especial, onde o tema vai ser a velocidade e ninguém melhor que esses dois convidados, José Castelo e do Flávio Stein, que são os nossos curadores, ninguém melhor que Viviane Moser, essa poeta maravilhosa, filósofa, poeta, que eu admiro tanto e o Ailton Krenak, que dispensa as apresentações mais, e essas apresentações serão feitas pelos nossos interlocutores. Nós estamos aqui com a participação especialíssima do escritor Luiz Henrique Pelanda, também queria agradecer muito a sua participação, Luiz Henrique, dizer que é uma alegria para o Instituto recebê-lo aqui. Obrigada então gente, e vamos, vou passar a palavra então para o Flávio e não, para o Luiz Henrique primeiramente e depois o Flávio continua, é isso aí, desejo a todos uma noite de leitura maravilhosa que certamente teremos. Obrigado Suzana, boa noite a todos, obrigado por todos acompanhando de suas casas, e obrigado pelo convite também do Flávio, do Castelo, Suzana. Boa noite para o Ailton, boa noite para a Viviane, para o Flávio, para todos vocês. Eu não sou, como vocês já sabem, eu não sou o José Castelo, peço desculpas por não sê-lo, mas eu sou um emissário do Castelo hoje e espero representá-lo bem. Então eu vi que nessas duas primeiras edições do projeto Diálogos Imprevisíveis, o Castelo costumava fazer uma abertura justamente explicando o projeto a partir do seu nome. Então ele fazia isso para atingir possíveis recém-chegados, ófitos no grupo, e eu, mesmo sendo um recém-chegado, vou fazer isso também. Primeiramente, por que diálogos? Por que dois convidados? Por que dois vivem mais escassos? Há uma brutalização das ideias, um recrudescimento da agressividade, da falta de escuta, né? E talvez até da falta de ideias, ou de ideias novas, ou talvez essas ideias novas não cheguem a tantas pessoas hoje, justamente por causa desse problema de comunicação entre nós que vai se agravando. Então vivemos todos aqui na nossa bolha, muitas pessoas com muita dificuldade de ouvir ou realmente de se interessar por outra coisa, numa época de muito monólogo, muito sermão, de muita, de muito discurso, muitas certezas, né? Que não são baseadas em praticamente nada. Então o diálogo hoje seria cada vez mais imprescindível. E por que imprevisíveis os diálogos? Porque talvez o diálogo seja, para ser legítimo, para ser verdadeiro, ele precise ser totalmente imprevisível, né? Nós conversamos justamente para chegar a um lugar que não conhecemos, né? A gente conversa para ser surpreendido, tocado pela sensibilidade do outro, de alguma forma. Então eu acho que é isso, nós nos juntamos, não para trilhar um caminho já muito pisado, né? Mas tentando acionar os caminhos sempre. Então eu vou passar para o Flávio para ele fazer as próximas, né? Fazer a apresentação dos convidados, né? Depois eu volto para fazer uma pergunta inicial e aí é com vocês todos. Flávio. Legal, Pelanda. Boa noite a todos. É isso mesmo, é uma alegria estar aqui de novo e com esses convidados especiais. Eu, antes de fazer uma rápida apresentação dos dois, eu só queria falar um pouquinho de como vai funcionar o nosso encontro, né? Então já que a gente fez essa proposta é um pouco diferente aí das lives que têm acontecido, esse encontro não é uma entrevista, como o Pelanda bem colocou, é um bate-papo e a gente começa agora, logo depois que eu fizer as apresentações, a gente começa a nossa conversa e vamos até em torno de umas oito e meia, tá? Temos aí essa uma hora e pouco para conversar aqui os quatro, obviamente dando preferência aos nossos convidados e depois a gente abre para perguntas. Então, quem tiver interesse, tiver vontade de fazer alguma pergunta, por favor, vão já pensando para colocar pelo chat, né? Nós estamos aí com a equipe da Estação das Letras que vai coordenando, então, essas perguntas via chat, que depois das oito e meia vão nos passar e aí eu e o Pelanda vamos também, então, colocar aí essas perguntas para os nossos convidados, tá bom? Então, essa é basicamente a ideia da nossa estrutura, com as perguntas a gente tem até a princípio nove horas da noite, né? Mas como ele também já anunciou, é bastante imprevisível, né? A gente trabalhou, pensou e sonhou uma série de coisas, vamos ver o que que rola. Para começar, então, efetivamente, eu quero fazer uma rápida biografia, difícil ser conciso com os dois convidados que têm há muitos anos aí fazendo muitas coisas diferentes, mas vou, para quem não conhece, ler. Então, a gente tem a Viviane Mosé, que é capixaba e vive no Rio desde 92, psicóloga e psicanalista, mestra e doutora em filosofia, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, tem 11 livros publicados e foi duas vezes indicada ao Prêmio Jabuti, pelos livros Estela do Patrocínio e A Escola e os Desafios Contemporâneos. Escreveu e apresentou o quadro Ser ou não ser no Fantástico da TV Globo em 2005 e 2006. Fez comentários diários na rádio CBN durante seis anos. É sócia da Usina Pensamento. Ailton Krenak nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, que ocorreu a partir da década de 70. Contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas, a UNE. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e, em 2016, foi atribuído o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. É autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, ambos publicados pela Companhia das Letras. Sejam muito bem-vindos. Passo a bola, então, para o Pelanda começar o nosso papo. Bom, eu queria começar colocando no tabuleiro aqui umas palavras do curador, um dos curadores, o José Castelo, que não está com a gente aqui agora, mas vai participar dessa forma. Quando ele pensou no tema, junto com o Flávio, ele escreveu um texto que eu vou ler um ou dois parágrafos só para a gente entrar nesse espírito. Ele diz assim, Já não conseguimos parar, respirar, suportar o intervalo. Num estado de efervescência atordoante, de pura correria, o mundo contemporâneo nos empurra sempre e sempre para a frente. Mais rápido, mais rápido, uma voz nos pede. A agitação das ruas, das cidades, das redes sociais, das agendas de que nunca damos conta, se refletem em nosso ritmo interior. Também estamos sempre correndo, ansiosos, atrasados, atarefados. A ansiedade, o nervosismo, o pânico se tornam doenças de nossa época. Ousar desacelerar, ousar parar e simplesmente pensar. Isso parece hoje muito perigoso. A filosofia é banida das escolas e o diálogo se torna impossível. Quando me chamaram, na semana passada, para substituir o Castelo, eu comecei a ler um pouco sobre esse tema, para azeitar a máquina. A ler mais sobre velocidade, sobre tempo. E eu me lembrei, entre as leituras que eu estava fazendo, que no livro do Ítalo Calvino, Seis Propostas para o Próximo Milênio, ele tinha lá um dos valores que ele nos propunha. Nós que somos os habitantes desse próximo milênio ao qual ele se referia, na década de 80. Um dos valores seria a rapidez. E eu, depois de muitos anos sem ler aquilo, fui reler para ver o que ele dizia. E me surpreendi ao perceber que, ao pensar em rapidez e velocidade, ele pensava antes, naquela época, em concisão. Na ideia de concisão narrativa. Ele dizia que isso era uma coisa a se pensar para o futuro. E ele dizia também que ele tinha aprendido muito quando ele escreveu e trabalhou nas fábulas italianas, no começo da carreira dele, que ele entrou em contato cada vez mais com mitos de origem, cosmogonias, contos de fada, literatura oral, literatura contada diretamente para os ouvintes. E ele dizia que, nessa literatura, que era extremamente concisa, se dava valor para a coisa essencial. Todas as coisas que não eram essenciais eram retiradas da história e aquilo atingia os ouvintes e os leitores da melhor maneira possível. Depois eu fiquei pensando com um pouco de amargura em relação ao que nos vem à mente hoje, quando a gente pensa em velocidade e rapidez. Nós, já nesse milênio, como talvez a nossa ideia de concisão tenha servido simplesmente para nos livrar das coisas essenciais e ficarmos rebarbativos, sempre ali falando de redundâncias e de coisas que não nos levam a lugar nenhum. Então, antes de fazer a pergunta, eu queria só falar de uma pequena história que o Calvino conta no final desse texto, talvez vocês conheçam, mas que dá uma nota de ambiguidade ao tema. Quando ele conta uma história do Shuangzi, ou Shuangzi, dependendo das várias grafias, que é aquele sábio chinês do século IV a.C., que eu acho que ele nem foi editado no Brasil, um clássico da filosofia chinesa, mas ele era muito popular no Brasil uma época por causa daquela canção do Raul Seixas, não sei se vocês lembram, do sábio chinês que sonhava que era uma borboleta e depois não sabia mais se ele era o chinês sonhando que era a borboleta ou a borboleta sonhando que era o sábio chinês. E nessa história que o Calvino fala, com grande concisão, ele diz o seguinte, que o Shuangzi tinha, entre suas várias qualidades, a de ser um grande desenhista. O rei chama o sábio e diz assim, eu gostaria que você fizesse para mim o desenho de um caranguejo. Ele fala, eu faço, mas eu quero, para realizar essa tarefa, uma casa com 12 funcionários, 12 empregados, em prazo de cinco anos. O rei concede, passam-se esses cinco anos, ele vai atrás do Shuangzi e fala, e o desenho? Ele fala, ainda não fiz, mas eu quero mais cinco anos nessa casa para fazer o desenho com esses funcionários. Passados 10 anos, o rei vai atrás do desenho e o Shuangzi fala assim, ah, o desenho? Pega um pincel e com um movimento só, ele desenha o mais perfeito caranguejo que já se viu. Então é mais ou menos isso. Quanto tempo ele demorou para fazer esse caranguejo? A duração da pincelada, os cinco últimos anos, os dez anos no total, a vida toda, o tempo todo da história, da biologia, da filosofia, da invenção, da tinta, do papel, do pincel, da tecnologia, é mais ou menos isso. O quanto demora isso? Então a pergunta que eu faço, que vem a partir do texto do Castelo, para que a gente corre tanto? Para que nós corremos tanto? A gente vai chegar aonde? Para que chegar nesse lugar? Que lugar é esse? Quem começa será a Viviane? Começa? De tudo. É um prazer estar falando com vocês, estar participando aqui desse encontro, desse diálogo imprevisível, maravilhoso, com esse formato incrível. Agradeço ao Flávio, ao Pelanda, ao José e à Suzana especialmente. Querida Suzana, Estação das Letras, é sempre uma alegria fortalecer isso, que é um movimento, né, Suzana? É um movimento literário, que dura muitos anos, envolve muitas pessoas, que passam por aqui, por lá, né, presencialmente. Então é uma alegria estar aqui. com relação à resposta, quer dizer, à questão trazida, né, a pergunta principal não é... Veja se vocês me ouvem bem sem isso. Bem? Fala mais um pouquinho. Oh, que beleza! Posso estar me incomodando muito. Pode ser assim? Pode. Então, a pergunta não é aonde queremos chegar, mas do que estamos correndo? Nós corremos muito, mas do que estamos correndo? Porque onde vamos chegar, não tem como saber, né? Ninguém busca algo objetivo, porque todo mundo lida, de algum modo, com essa transição. A questão é do que corremos. Sim, nós corremos de algo. Esse algo chama-se vida. Nós odiamos a vida. Nós gostamos da representação da vida. E não da própria vida. Eu tenho um poema, que eu não vou falar aqui, mas é um poema que fala disso, que eu digo que... Que eu quero voltar a ser palavra. Que as coisas me cansam muito. Que pessoas me atravessam os poros e não ficam. Que a vida é difícil, que a gente perde, porque o tempo é algo terrível. E ao mesmo tempo maravilhoso, mas por enquanto eu vou falar só do terrível, né? Então, a vida tem lâminas muito intensas. Viver é algo muito difícil, muito duro, né? O tempo inteiro. Mas a gente construiu uma bolha sobre a vida, que se chama civilização, que é uma bolha sobre. Ela não negocia com a vida. A bolha nega a vida. E a principal negação é a própria ciência. Nada de falar mal da ciência em época que vivemos. Eu amo a ciência e ciência, é a melhor coisa que temos. Mas a gente também fala mal do melhor que temos, para que o melhor que temos seja melhor ainda, né? Mas o nosso modelo de relação com a natureza, com a vida... A vida não é natureza. Natureza é mauá. Natureza é aquele negócio bonito, né? Que a gente acha que natureza é... Não, natureza tem os animais que se engolem uns aos outros para sobreviver. Então, a natureza, o que eu chamo de natureza, é muito romântico. Eu estou falando vida, que envolve as galáxias, as plantas, os seres humanos, tudo esse fenômeno que a gente desconhece. A gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada vida e que civilização é só o modo que utilizamos para lidar com a vida. Civilização é o que fizemos com a vida, mas a vida não se reduz a essa bolha, até porque ela está sendo lançada ao nada, ela está desabando. Então, a bolha civilizatória hoje tem que se relacionar com a vida por causa do desequilíbrio ambiental, por causa da instabilidade climática, somos obrigados por causa do coronavírus. As pessoas hoje morrem todos os dias, muito no jornal, na televisão, em todo lugar, essa questão. Então, parece que estamos acordando para uma coisa que fala ei, não controlamos, somos apenas uma bolha, uma bolha. A vida é imensa. Então, do que corremos da vida? Corremos do tempo porque não queremos envelhecer, não queremos ter ruga, não queremos morrer, nós também não queremos viver, porque a gente não gosta da vida. Então, criamos uma historinha sobre a vida que é bonito ser famoso, é bonito ser rico, é bonito ter dinheiro, mas o dinheiro... Aí começa um troço assim que é um joguinho, sabe que parece uma brincadeira de criança? É todo mundo brincando, curtindo na rede social, que legal, ter dinheiro no bolho. Mas não é isso, não é isso. É só ler o livro da Gisele Bündchen, que fala de como a vida é horrível, mas ela é milionária, ela é casada, ela tem filho, o cara gosta dela, eles estão juntos, ela é muito rico, o cara é muito rico, mas a vida é um horror. Então, a vida e os ganhos da civilização não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que a gente tem que ter clareza. Então, eu não estou aqui para negar o mundo da civilização, dizer que é uma porcaria, não. Eu estou dizendo aqui não é isso que importa. Quem está falando por mim é Nietzsche. Eu só estou trazendo para o contemporâneo. mas Nietzsche é pessimista porque ele critica tudo, tudo o que a civilização fez. Esse lixo que criamos, lixo que criamos, que é a desigualdade social, imensa, sabe? A questão da desigualdade no sentido do dinheiro, da miséria infernal, criminosa, em que as pessoas passam fome. É um inferno que criamos nessa bolha. E que importa ser importante nessa bolha? me diga bem, para quê? Então, é isso. A vida é fora da bolha. A vida é o que acontece quando a gente está distraído, porque fora disso estamos o tempo todo maquinando. Então, somos cabeças obesas e corpos raquíticos, pensamentos em excesso. Então, é isso. Corremos da vida, da morte, do que é. Agora, ou a gente retoma o que é, ou não vai sobrar nada aqui. Eu tenho certeza que Krenak sabe isso do jeito dele. Melhor ainda, porque esse céu aí pode desabar. Está desligado. Sem som. Agora sim. Rádio, rádio, rádio. Boa noite. Boa noite, senhoras. Queridas amigas. Boa noite, senhores. Meus queridos amigos, para desacelerar a nossa velocidade, que a Viviane, de uma maneira performática, fez sentir que o trem está em alta velocidade e descarrilhando, como naquelas incríveis estradas de ferro que os ingleses construíram na Índia e que, por um longo período, desastre com o trem. Na Índia, tinha virado uma coisa banal. Quando não tinha um trem descarrilhando de cima de uma ponte de 300 mil metros de altura e causando um estrago terrível, uma comoção para descobrir se eram psiques, para descobrir quem eram os caras que tinham explodido o trem, aquelas experiências no século XX, elas estavam nos acelerando. Nos acelerando. E estávamos nos acelerando junto com esse organismo maravilhoso que é a Terra, que nós ainda temos dificuldade de nos sentir parte desse organismo e observamos ele daquele lugar que a Viviane falou, que é cultura, natureza. Cultura e natureza são duas invenções que sustentaram uma construção de um edifício maravilhoso que é essa civilização moderna que nós compartilhamos dela como se nós estivéssemos de verdade em um parque de diversões e com o direito de jogar lixo pela janela, de jogar esgoto nos oceanos, de jogar lixo para todo lado para comprovar que nós passamos por ali. Parece que a nossa velocidade nesse deslocamento implica a gente comer o mundo que nós habitamos. Então, é uma fúria mesmo de comer o mundo. Talvez esse comer o mundo tenha se efetivado na forma da nossa ciência, a tecnologia e do nosso paradigma de progresso que começou na idade moderna e não parou até agora. A velocidade a cada segundo só se acrescenta a mais demanda. Alguém quer sempre um envelope melhor, um frasco melhor, um sapato melhor, um chapéu melhor e todo mundo quer alguma coisa melhor, mesmo aqueles povos que ficaram definitivamente excluídos dessa coreografia, dessa dança civilizada que a gente poderia observar que ela exige muita concentração e muita predisposição para você fazer parte desse balé. Esse balé, ele é o exemplar mais determinado daquele clube seleto que constitui a tal da humanidade. Porque todos nós sabemos que para você integrar um determinado clube, você vai ter que obedecer algumas normas, não é isso? como diz o Luiz Melodia, é necessário respeitar o contrato, como se chama da gafieira, a canção do Luiz Melodia, que fala que você pode frequentar aquele clube, mas precisa respeitar o protocolo daquela gafieira. Então, assim, se o ocidente... O estatuto da gafieira. O estatuto da gafieira. O estatuto da gafieira. O estatuto da gafieira. O instituto da gafieira. Sim? Desculpa te interromper, mas só que nós estamos com dificuldade só do volume, do microfone. Posso fazer uma... Posso fazer uma intervenção rápida aqui? Por favor. Lembra no teste que você foi lá no microfone e trocou o microfone? Tenta ver clicando lá no microfone na barra. Você é trocando... Você está no mudo, Ailton. Agora está mudo. Precisa só liberar. Um, dois, três, melhorou um pouco? Não. Você foi lá no microfone e tem uma setinha do lado do microfone. Sim. Daí, quando você clica, ele vai dar... Vai em cima, selecione o microfone. Deve ter mais de uma opção. É, tem duas opções. Oba! Oba! Agora sim. Tem um que é o áudio que essa coisa... Ótimo! Perfeito! Vamos nessa. Oficina de live. Então, se o... Desculpem, se o... Se o mundo, se a civilização, como nós podemos considerar que são coisas que são sinônimos, mundo, civilização, eu às vezes falo, olha, gente, o mundo não é o planeta Terra, tá? O mundo é uma criação mental. Nós, os civilizados, criamos o mundo. É isso. E nesse mundo, cabe quem nós queremos que caiba. E quem a gente não quer, não cabe. Tem o Estatuto da Gafieira. As instituições que se organizaram para sustentar essa... Esse paradigma do Ocidente, elas são todas as superestruturas que a gente tem funcionando no mundo hoje, incluindo a nossa valiosíssima Organização Mundial da Saúde, que está em voga agora. Ela está em voga. A cada período, alguém entra em voga. Tem hora que é o Banco Mundial, tem hora que é a OTAN, cada um na sua função. Essas superestruturas, elas são nossa responsabilidade. A gente autorizou isso. Os governos somos nós que autorizamos. Por mais que a gente seja alienado do cotidiano, da militância, de participar de partidos, dessas coisas, por mais que a gente seja fora disso, nós somos quem autoriza pela nossa existência as outras existências também e o tipo de governança que esse mundo e essa civilização que a gente homologa, porque se a gente não homologasse essa civilização, ela não existia. Então, não vem com esse negócio, eu não tenho nada com isso. Você tem tudo com isso, todos temos tudo com isso. e é muito interessante imaginar que todos temos tudo com isso, porque nos equipara, de certa maneira, a essa realidade que nós estamos vivendo agora da pandemia, que ninguém é culpado, mas todos têm a ver com isso. E aí, desse lugar onde ninguém é culpado, mas todos têm a ver com isso, disparam milhões de mensagens confundindo a nossa perspectiva de seres humanos, uma hora nos colocando numa situação totalmente pânica, com medo de morrer, e aquela espécie de agonia de continuar vivendo uma vida tão miserável que não se justifica do ponto de vista profundo. Eu queria evitar a palavra espiritual, para vocês não acharem que eu estou virando Hare Krishna, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, transcender o sentido ordinário de viver para comer e ganhar prêmio feito um rato, exige da humanidade uma transformação, e essa transformação implica nos reconhecermos parte de todos os seres vivos e resultado de uma metamorfose, onde, como diz o Emanuele Coça, nós somos possivelmente a lagarta agora, que vai ser a borboleta depois, que foi a lagarta que vai ser borboleta. Então, nós somos um mix, como diz o Emanuele, de todos os DNA que já existiram antes da gente e vão continuar existindo depois da gente. A semelhança daquela afirmação de que a água que nós temos na Terra hoje foi a mesma água que a gente teve quando a Terra se inaugurou. Quando esse planeta começou a ter as funções de biosfera que ele tem, ele tinha o mesmo tanto de água quanto nós temos hoje. No entanto, a gente vive morrendo de medo de ficar sem água. Quer dizer, nós criamos um monte de danos porque eu concordo em parte com o que a Viviane disse que a maioria de nós não suporta estar vivo e uma outra parte gostaria de já ter morrido. Então, é uma hipocrisia, uma fantasia as invenções que sustentaram essa mitologia de uma civilização que estava sempre em prospecção, em direção a alguma coisa muito fantástica que, na verdade, as pessoas poderiam, em diferentes culturas, se aproximar das cosmovisões que cada povo, cada tradição tem e que nos dá uma pista de transcendência para além da mediocridade que é a gente disputar quem matou mais ao longo dos últimos, sei lá, 10 mil anos o tanto de guerra que nós fizemos para acabar com esse mundo mostra que nós somos incompetentes, a gente não conseguiu acabar com ele, ele está aí, muito provavelmente nós vamos acabar e ele vai continuar existindo. Parece que foi aquele antropólogo Leavistro que andou aqui pelo Brasil e que em algum momento achou que nós éramos um triste trópico ele disse que os humanos apareceram nesse universo quando a terra já existia, a terra já era maravilhosa, esse jardim maravilhoso quando os humanos apareceram, os humanos vão desaparecer e o jardim vai continuar maravilhoso, essa afirmação não deveria ser tomada por ninguém como um desprezo à nossa experiência comum de humanidade mas uma declaração de que ela já deu. Seria isso. Eu achei interessante que logo de cara surgiu essa discussão sobre civilização, sobre o que é civilização e é interessante também que hoje muito se fala quando se fala sobre política principalmente que não existe mais escolha, é a civilização contra a barbárie, usando o termo barbárie como simplesmente uma maneira de você jogar para longe da nossa responsabilidade tudo aquilo que a gente não gosta. Se a gente não gosta do presidente, por exemplo, a gente também pode imaginar que ele é fruto dessa civilização, que ele também está ali. Vocês não acham isso? Qual é a... Por que é que se definiu essa... essa diferença talvez? É uma maneira de se eximir também do problema? Quem vai? Aliás, eu não falei antes, mas vocês podem se interromper à vontade sempre que vocês quiserem. Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo é a diferença entre civilização e vida. Porque se você nasceu no Afeganistão, você vive de um jeito, se você nasceu no Rio Grande do Sul, você vive de outro. Em Nova York, você vive de outro. E se você nasceu no interior de Minas, no sertão de Minas, é outra realidade. Então, assim, a civilização, apesar dessa globalização, ela tem os seus modos de lidar, sabe? São formas. Me parece muito brincadeira, me parece um jogo, porque a gente fica ali que nem uns bestos, sabe? Não é aí que a banda toca, não é aí. Não adianta ter curtido nas redes sociais muito dinheiro no bolso. Tudo que a civilização pode te provocar nesse sentido, não é aí. Agora, tem outras coisas que a civilização nos traz que são incríveis. Por exemplo, a música, não a letra da música, a música. A música é uma experiência inacreditável de profundidade, de fora da mediocridade. O teatro, a dança, a arte, são experiências incríveis. A filosofia, a literatura, a poesia, é algo que é inacreditável, a poesia. Um poema, um poema que marque a sua vida, se você tem 13, um poema muda uma vida, porque o poema, ele te lança para fora da gramática, ele te lança para fora da lógica, ele te lança para os voos, para os voos. Então, a civilização deveria ser considerada aquilo que nos dá pé, que nos dá chão para o voo, e não aquilo que impede o voo. Então, do que nós estamos falando? De quê? De ter milhões de seguidores nas redes sociais? De ser linda ou lindo, maravilhoso, belíssimo? Do que estamos falando, afinal? Ter muitos funcionários, empregados, alguém fazer tudo por você? Nada disso parece interessante. Parece interessante, nos meus 56, quase 57 anos de idade, a descoberta de novas possibilidades possibilidades do espírito, o espírito no sentido do afeto, da inteligência, não do só, enfim, não vamos entrar em detalhes de palavra, mas assim, me parece que a busca humana, para mim, pessoal, e eu acho que aqui é uma conversa que a gente está falando de coisas, de como tudo isso nos afeta, a busca humana é cada vez mais de, usando uma metáfora minha, abrir os poros para que o mundo me atravesse, é ampliar os meus ouvidos para que atrás de um ouvido eu tenha outro, 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 e ao ouvir uma coisa demora muito tempo porque aquilo reverbera muito tempo no meu ouvido. Diz o Nietzsche que poços rasos rapidamente sabem o que caiu no seu fundo, essas respostas rápidas, a velocidade, é preciso se demorar, né, no gosto, no sabor, comer alguma comida gostosa, aquele sabor pode se desdobrar em muitos momentos estéticos, né, mas não, a gente come demais, a gente joga comida fora demais, aí tem que plantar demais, para plantar demais destrói a natureza, é um negócio inacreditável, para que tanto alimento, tanto lixo, tanta comida jogada fora, então, as coisas estão desencaixadas, o que nós precisamos é o contrário do que estamos procurando, nós estamos nos alimentando de alimentos que não saciam, por isso eles geram mais fome, mais fome, estamos comendo, muito com a boca, essa imagem, Krenak, eu tive quando, enfim, não vou contar uma história que é longa, mas eu tive numa cena que eu fiquei muito chocada, com as pessoas comendo, e isso me deu muito incômodo, e para mim, eu queria desenhar o planeta, e as pessoas comendo com a boca mesmo, a terra, sabe, porque a minha sensação é que é essa, é a boca que come, e come não só comida, não, come o outro no sexo, porque você não quer fazer sexo e transar para fazer amor, não, você quer engolir o outro, você quer consumir, você quer amar para consumir, para se apoderar, sabe, a gente, a nossa sensação de consumo, ela é presente em tudo, a gente quer engolir, a gente quer deglutir, engolir, sabe, a gente não quer trocar, a minha impressão, a gente deveria aprender a compor, mas a gente, basicamente, está devendo ser compondo. Anny, eu ia também, só queria puxar esse gancho, porque você falando de civilização, e a gente estava aqui desde o começo falando de civilização em linhas gerais, e você agora trouxe esse elemento velocidade e tempo, e aí é isso que eu também queria puxar essa ponte para passar a bola para o Ailton, que é, quando a gente fala de civilização, a gente está falando dessa coisa grande, como se fosse uma coisa única. E, no fundo, a gente está falando de culturas, de inúmeras culturas, de inúmeros povos. E é aí que eu passaria a bola para você, Ailton, essa questão das culturas, que culturas são essas que habitam hoje? A gente pode dividi-las em raça, que eu acho que é um tema que está nos teus livros, mas a gente pode dividir em grupos, sei lá, tem 200 mil maneiras de dividir e pensar em cultura, cada país é uma cultura, cada herança, e aí a gente vai falar de ancestralidade, quer dizer, aí te puxa um fio que, para mim, tem tudo a ver com essa questão do tempo e de como tudo isso se relaciona. Obrigado, Flávio, que bom. Eu estava, de alguma maneira, pensando onde é que nós íamos dar entrada para essa questão que vai ser cada vez mais decisiva, afinal de contas, vidas negras importam. E nós estamos sendo convocados a pensar essa quina de contatos que nós temos, que, como disse a Viviane, não consegue ser permeável. não tem poro, não são como os parangolés do Hélio Oiticica, que você pode passar por dentro e sair do outro lado. Nós estamos diante de muros duros, muros duros, e eles são replicados em uma forma quase que microscópica de relacionamentos preconceituosos, racistas, sexistas, e todo tipo de fobia que inclui essa de, ao invés de nos sermos capazes de sermos permeáveis uns aos outros, nós passamos a ser uma espécie de... A gente é o obituário do outro. Para você se afirmar, você come o outro, que é como disse a Viviane. Então, que pelo menos ainda tivesse algum ritual antropofágico onde esse movimento resultasse em uma espécie de ressuscitar o outro. Dá essa possibilidade de fazer a volta inteira. vir, ser, comer, desaparecer e ser de novo. Agora, uma possibilidade de uma civilização que se compõe exatamente da negação de uns aos outros, mas isso vira uma espécie de um lego, é o lego negativo. Se a gente fosse imaginar um lego, ele é um lego negativo, ele só desjunta, ele não junta nada. Mas ele existe porque ele consegue constituir essa unidade, digamos, ontológica, que não adianta alguém querer escapar, porque todo mundo acredita, sim, que existe uma civilização. Ela não é muitas, ela é uma. Ela é um enunciado de um lugar só. Ele é eurocêntrico. Ele não tem origem em outro lugar. Nem o Shun Tse, nem o outro chinês jamais imaginaria uma ideia tão global de colonizar o mundo quanto foi o evento europeu. Os chineses já tinham andado há cerca de 300, 500 anos por aqui, fizeram negócios nessas praias e foram embora porque a ideia deles era conhecer o mundo e não comer o mundo. Mas, Ailton, a gente tinha combinado de destruir o capitalismo, lembra? Hoje era o dia de destruir o capitalismo. Estava pensando na questão do consumo e na velocidade do consumo que você fala, até no que você escreve. Eu acho que essa questão da velocidade do consumo talvez esteja muito presente nesse tema. Porque hoje, para a gente conseguir abastecer todas as pessoas, abastecer não só com comida, mas com a ideia de que a comida é farta, infinita e que vem do nada, ninguém mais sabe quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem criou, quem matou, quem descarnou um animal. E, antigamente, a gente falou agora de um ritual antropofágico que não há mais, não há mais sacrifício, não há mais caça. Antes, através da caça ou do sacrifício, tinha esse comparto direto com o animal que morria e você sabia o quanto de trabalho, esforço e sacrifício havia naquilo. Até na criação dos animais para o consumo próprio. Mas, hoje, estamos cada vez mais distantes por causa dessa aceleração do consumo, dessa necessidade. e eu acho que é mais ou menos tudo isso, comer o outro, comer a comida, comer a ideia dessa consumação, essa consupção, eu acho que a gente acabou incorporando. Então, eu fico pensando se há uma maneira... Essa velocidade é demandada hoje pela urgência de a gente chegar até o final do programa daqui a uma hora e meia e depois, amanhã, ligar de novo o computador. Isso tudo já está calculado. Essa espécie de vaticínio, como é que era mesmo que aquelas deusas gregas decidiam o destino do resto do mundo? Um vaticínio. Vaticínio, sim. É como se fosse um vaticínio. É isso, é como se fosse uma coisa... Está tudo... Amanhã, vamos fazer tudo isso. Amanhã, vamos... Essa velocidade está causando uma coisa que o doutor Drauzio Varela denunciou, que é uma espécie de obesidade global. quer dizer, 70% da população do planeta está obesa. Quer dizer, vai ter uma hora que ao invés do planeta fazer aquela dança cósmica, ele vai tombar assim por obesidade. Então, assim, é um escândalo, mas a gente vive fazendo campanha contra a fome. Então, deve ter um divórcio cognitivo que você fala uma coisa e faz outra. Você se empanturra e faz campanha pela fome. Então, assim, tem um eclipse atravessando as ideias, digamos assim, que nos constituem minimamente como essa humanidade, porque ela é precária. Quando você denuncia isso, todo mundo fica nervoso. mas quando você vai olhar por dentro, está tudo quebrado. É uma coisa das aparências. Quando a Organização Mundial da Saúde foi abandonada pelos Estados Unidos no meio da crise mais grave da pandemia, as pessoas não viram que isso era imoral? Por mais que os Estados Unidos sejam armados até os dentes, eles têm que respeitar o mínimo de decência para eles fazerem parte do clube, da tal da humanidade. porque quando eles querem, eles enchem o balão da humanidade e quando eles não querem, eles enfiam o dedo no balão da humanidade e furam ele como o Trump faz e como os antecessores deles já fizeram descaradamente. Isso é o império. A gente fica com todo esse repertório nosso da democracia, da convivência pacífica e tal, mas sempre tem um canhão apontando para a nossa cabeça e a gente consegue fazer essa meditação zen e fazer de conta que o mundo é mesmo uma humanidade. É uma humanidade. É igual aquela família que já quebrou o pau, arrebentou tudo, mas no Natal eles se juntam para dizer que são uma humanidade. Então, assim, vai ter gente que vai estar dando graças a Deus de não ter Natal esse ano. Eles vão falar assim, ai, que bom, eu não vou ter que aguentar aquela desgraça que todo ano vem e sobe na mesa e pendura na janela e tal, e o Papai Noel e xinga todo mundo, porque todo mundo, por mais, assim, democrático que seja, já teve, sim, um Natal que ele gostaria que não tivesse existido para ele não ter que pagar o mico de ficar engolindo o sapo ao invés de biscoito. Então, se ninguém nunca fez isso, que jogue a primeira pedra. Olha, eu gostaria de inserir nessa conversa que estou achando maravilhosa uma questão que é por que estamos falando de civilização se o nosso tema é velocidade? Porque o tempo só existe enquanto ele está representado de algum modo. O tempo não pode ser medido, a vinculação do tempo ao espaço é uma mitologia para que a gente possa ter ordem. desde a mitologia grega que a gente tem essa clareza. Enfim, não vou nem trazer o mito inteiro em detalhe, mas foi preciso que Cronos fosse amarrado aos outros astros para que ele parasse de parir os seus filhos e comê-los imediatamente. Então, Cronos, ou na verdade Saturno, é um Deus que ao mesmo tempo que faz os filhos nascerem e ele os engole. Ele precisava ter a terra que era mãe e precisava ter ordem e ela pede que ele seja destronado e para ser realmente controlado ele vai ser amarrado aos astros. Então, vincular a passagem do tempo ao dia e à noite, a rotação, a translação da terra, isso é um padrão que a gente inventou para poder organizar as coisas, mas o tempo não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu vou fazer 57 anos agora e me sinto com 30 de todas as maneiras, fisicamente, animada, sabe? Eu não fico fazendo nada para isso acontecer, mas é uma relação. Tem pessoas que têm a minha idade ou que têm 20 anos menos que eu e tem outra relação de tempo, de estar cansado, como a vida cansa. Eu não estou criticando ninguém, estou dizendo que é relativo. Assim como Bibi Ferreira com 90 anos subia no palco e fazia um show em pé, um show inteiro e não se cansava. Enfim, o tempo é uma experiência para cada um de nós. Se você tem, está esperando alguém cinco minutos, demora um século. E se você está atrasado, meia hora passa e você não vê o tempo passar. O tempo depende do vínculo que você estabelece com as coisas. Mas nós construímos um modo que é o relógio que dividiu o dia e a noite, estabeleceu que essa é a medida e os segundos e os minutos e a gente passou a ser escravo disso. por isso que uma cidade, quando ela nasce, ela tem uma torre de uma igreja com um relógio. É o sino da igreja que diz, filho da mãe, acorda para ir trabalhar, vai dormir, entende? Agora é Natal, o sino. Então, é isso que determina a ordem. A civilização é movida pelo esquadrinhamento do tempo. A civilização é sinônimo de controle do tempo, só que o tempo é incontrolável e a civilização é insustentável, porque ela promete o impossível, que é manter duração, eternidade. Aí a ciência consegue fazer a gente viver ao invés de 60, 80 anos. Isso aconteceu no Brasil, de 60 para 80. Agora, será que quem tem 80 vive mais do que quando a gente tinha 60? Não sei. Às vezes a gente morria com 60 vivendo mais do que hoje com 80. o tempo é relativo e ele é a razão da angústia. Um poema, por exemplo, na minha opinião, é uma nova relação com o tempo. A arte é uma nova relação com o tempo. Você só produz criativamente quando você rompe a lógica do tempo. E a lógica do tempo é exatamente corra, corra para chegar a algum lugar que não existe. Aí a grande submissão é tentar cumprir essa trilha para chegar a algo que de fato é apenas o modo de submissão em si. legal. Eu ia falar antes, só puxar o gancho que o Ailton, sei que ele considera e já declarou que nós somos todos piores que o Covid, não é, Ailton? Mas aí, para a gente pensar nessa questão do humano e do tempo, é isso que eu ia falar. Existem vários tempos, no fundo. é lógico que acho que esse detalhe que você traz da nossa, da escravidão do relógio, o relógio é a máquina mais maluca que foi inventada e que nos colocou num trilho cruel, se for pensar, mas eu fico pensando também que tem hoje muitas culturas e povos que têm uma relação muito diferente. Eu penso lá nos japoneses, penso em vários povos do Oriente e acho que isso também é um outro lugar interessante para falar, não é, Ailton? Da questão dos povos indígenas. É muito interessante e seria talvez criativo imaginar que a conversa ela pode se iniciar afirmando o seguinte, o tempo não existe, mas se você não aparecer na última chamada do voo para Berlim, você dançou. Você o quê? Você dançou. Ah, você dançou. Eu não quero ficar fazendo roteiro turístico, mas em 2018 eu fui a Portugal lançar um livro, eu tinha que estar no aeroporto quatro horas antes de decolar e eu com essa péssima hábito brasileiro, fiquei lá do lado de fora do sagom tomando café e tal, esperando eles avisarem o voo. Quando eles avisaram o voo, eu já tinha perdido o voo. Então, assim, o tempo não existe, desde que você não esteja perdendo um voo e você não vai comprar a passagem de novo, porque não é brincadeira. ficar perdido no aeroporto porque perder o voo, ele faz a gente acreditar na convenção do tempo. Mas tem uma outra experiência que eu espero que alguns de vocês já tenham vivido, que é exatamente de ter perdido a noção do tempo. Eu fui visitar o meu amigo Davi Yanomami lá na aldeia dele, que é dentro da floresta e você não chega lá, chega a pé de barco ou de avião. Não tem muitas outras maneiras de chegar, porque tem uma floresta cheia de montanhas no meio até você chegar na beira desse rio de Miny. Na primeira semana que eu estava lá com eles, eu estava tão imerso na surpresa de ver a vida dentro daquela aldeia que eu não prestei atenção que dia que era segunda, terça, quarta, quinta e sexta e eu me perdi uma semana e pouco depois e não sabia que dia do mês era. Não saber que dia do mês e que dia da semana você está pode ser observado como uma alienação, como algum Alzheimer, é isso? mas na verdade pode ser só a experiência do tempo vivida de uma outra maneira. Eu não precisava voltar para fazer essas coisas que eu fiz, escrever livro, perder o trem, essas coisas. Eu podia simplesmente ter ficado esquecido lá naquela floresta feito uma árvore, um passarinho, uma onça, que é o jeito que eu conheço. Muitos camaradas que vivem na floresta escolheram viver assim. Talvez de 200, 300 pessoas, um ou outro quer vir cá para fora entrar na convenção do tempo. Outros são tão sábios que não querem nem que a gente saiba que eles existem. Então, assim, eles são caçados de helicóptero na selva. Parece uma espécie de velocidade do tempo para agarrar quem está fora dele. É como se a gente imaginasse uma nave, um trem de alta velocidade que não deixa ninguém cair dele. Quer dizer, não tem a hipótese de acidente. Se um cara cair pela janela, a nave pega ele e traz de volta para dentro. É isso que acontece com aqueles povos que estão isolados na floresta e caçados feito uma agulha no palheiro para trazê-los para a tal da civilização. Quando eles caírem nessa arapuca, eles vão saber definitivamente que o tempo existe e custa dinheiro. A frase completa seria o tempo é dinheiro e alguém que não sabe nem o que é tempo e nem o que é dinheiro, esse sim, ele tem a experiência de fazer essa mudança de ser lagarta e borboleta. O Emanuel fala que uma lagarta é um feixe de tubos digestivos em ação. Uma lagarta verdinha comendo um jardim inteiro. Daí a pouco uma borboleta emerge desse ambiente cheio de comilança e sai voando. Não tem nenhuma semelhança um corpo com o outro. Assim como não tem nenhuma semelhança, digamos, a coreografia que cada um deles faz. Mas eles são o mesmo ser. É o mesmo ser. O que é muito difícil para a maioria das pessoas entender. Se as pessoas já quebram cabeça para entender o pai, o filho, o Espírito Santo, imagina como é que você ia pirar as pessoas se você dissesse para eles que o um é a mesma coisa do outro. Eles não são a negação, eles são a afirmação um do outro. Que nos põe num outro lugar em relação a essa terrível irritação que persiste no meio de todos os ambientes, seja aqui na China, no Japão, que é uma falta de disposição amorosa para ouvir uma outra coisa que você não pensou, que você não quer saber e que você vai tomar aquilo como ofensa. Você vai tomar como ofensa não pelo valor moral que aquilo tem ou qualquer outra relação, é porque você não conhece aquilo. E a ideia de que nós não podemos amar e nem respeitar o que a gente não conhece. É uma questão radical, porque ela põe termos na própria ideia de alteridade. Mas isso tem muito sentido também, Trenak, com a lógica que é a base do nosso discurso. A gente construiu no mundo um discurso em que o bem se opõe ao mal. Quem disse? Seria lindo, não é não? Era só você olhar onde está o bem e casar com ele e tirar o mal. Mas bem e mal são abraçados um ao outro, agarrados. Você não sabe onde um começa e o outro termina. E essa é a dificuldade da vida, como distinguir as coisas. Mas o bonito está de um lado e o feio do outro. Olha que coisa linda, não é fácil, não é? A doença de um lado e a cura do outro não é não. A doença e a cura se implicam, o bem e o mal são agarrados um ao outro, o certo e errado. Hoje a gente vive a crise da verdade. Ainda bem, porque há pouco tempo não tinha a crise da verdade, mas os jornais, o que eles falavam era fato. O jornal atupia a Globo. Quando eu era criança era atupir Globo que tinha, entendeu? Então era aquela coisa. O agronegócio fala isso, deu na Globo. Deu na Globo, então é séria a coisa. Então, a crise da verdade, apesar de trazer, colocar a ciência em crise e a ciência é o melhor que temos, mas a ciência, por favor, foi agarrado nela que a gente destruiu o mundo, não foi não? Porque afinal de contas o que destrói o mundo é tecnologia e tecnologia é feita por ciência, por raciocínio. Então, hoje a crise da ciência, a crise da verdade, todas as crises que vivemos são necessárias para a gente recuperar algo nessa civilização que se perdeu, que é a experiência do tempo. Por isso que eu chamo, eu confundo o tema da civilização com o tema da velocidade, porque a civilização é uma deturpação em relação ao tempo, a ansiedade não é uma doença, ela é um sintoma. O que é a ansiedade? É a insuportabilidade do agora, entende? É insuportável agora, porque o agora significa que tudo pode acontecer, mas eu quero controlar, porque eu tenho as ferramentas, eu tenho dinheiro, eu tenho lugar, então tudo isso hoje desaba, mas felizmente tudo que nasce é, tudo que morre é adubo do novo, tudo que é lixo, o podre, vai nascendo, é a roda girando, infelizmente, talvez não precisássemos ter 300 mil mortos nos Estados Unidos, 200 mil no Brasil, não deveria ter isso, mas não deveria mesmo, acho que poderíamos não ter isso se tivéssemos tomado um rumo melhor em relação ao tempo. Retorno, a mesma questão foi a relação com o tempo que nos fez produzir todo esse inferno, é para não ter agora, é para medo de futuro, a gente vive de passado, enfim, esse processo inteiro precisa ser desconstruído e poderia ter sido desconstruído sem que o teto caísse na nossa cabeça, mas o teto caiu, então hoje a gente tem um teto caindo e está empurrando, tentando não morrer aqui, mas tem um outro teto nascendo, tem muita coisa nova nascendo, é no sofrimento que a gente aprende, é na dor que a gente compartilha, aprende a colaborar, a gente precisava como humanidade se diminuir um pouco, e eu acho que essa experiência de se diminuir é bom para poder compartilhar melhor. Eu acho, a gente vai abrir daqui a pouco, Flávio, para as perguntas do pessoal, então a gente já vai recebendo aqui e antes disso, então vou fazer uma última questão aqui, eu estava ouvindo a Viviane e lembrando que eu ouvi dizer esses dias, citar uma frase do Borges que se encaixa perfeitamente com isso, o Borges que era um Nietzscheano, provavelmente, pela maneira como ele vê o tempo também, que é, cada instante é carregado como uma arma, essa ideia do agora, eu acho ótimo, e eu estava ouvindo o Ailton falar sobre o pessoal fora da convenção do tempo, como uma árvore, como uma onça, como um passarinho, e juntando essa ideia da ansiedade, nós aqui, os cidadinos, recolhidos naquilo que o Drummond chamava desse esquema de sobreposição de urnas, os apartamentos, a gente aprisionados aqui, esperando o dia da ressurreição das casas, que ele dizia, a gente enfrenta muito essa questão da ansiedade, claro, mas eu fico imaginando estar fora do tempo dessa convenção, Ailton, no caso, o Davi Kopenawa, no caso, como a ansiedade é percebida num lugar como esse? Eu fui convidado outro dia para uma conversa sobre essa incerteza que nós tivemos uma Bienal há uns três anos atrás que teve o nome de Incerteza Viva, então é um olhar para essa banda da incerteza viva, a Incerteza Viva ela não dá garantia de nada, mas ela é o marco zero da angústia, antes de você disparar em relação a qualquer coisa, inclusive a própria construção da ideia de tempo, você habita um lugar que eu tomei a licença de chamar que é tempo do mito, o tempo do mito, ele é anterior ao disparo do tempo e é uma experiência que é possível ser compartilhada, ela não é só uma experiência intelectual, ela é uma experiência que pode ser uma imersão, incluindo práticas de meditação e outros exercícios para experimentar esse desacelerar a própria compreensão que você ao longo da sua experiência pessoal foi constituindo como tempo, porque se você encontrar uma pessoa sei lá, que tem alguma diferença de entender a experiência de estar vivo, ele pode ter uma outra ideia sobre tempo, só que ninguém vai debater isso com ele, porque as pessoas gostam de debater isso com filósofos, isso me lembra aquela história daquela mulher que estava lá no sítio, na reserva do povo Rope, ela estava perto de uma rocha, uma rocha assim, volumosa, grande, encorpada, uma pedrona, ela estava perto daquela pedrona e um sujeito queria entrevistar ela e ela ficou estendendo o encontro dela com a pedra a tempo do entrevistador se irritar e perguntar para o intérprete, ela não vai conversar comigo não e o intérprete que era um sobrinho dela disse sim, ela vai, você não está vendo que ela está ocupada, ela está conversando com a irmã dela, o sujeito que queria fazer a entrevista falou, como, aquilo é uma pedra e ele disse e ele disse, qual o problema? Então, são experiências de tempo, são experiências da própria, do entendimento que pode até estar relacionado também com o espaço e, definitivamente, é entender que a vida, ela atravessa, usando o termo da Viviane, ela atravessa todos os poros, todas as partículas do que pode existir como vida, como matéria, o, parece que o, o taoísmo manda você pegar um grão de areia e diz pra você, esse grão de areia contém o universo. Tem gente que até consegue ir num templo budista, acender um palitinho, escutar essa conversa, mas ele vai embora mais tapado do que um vaso. Não entende o que foi dito a ele e continua reproduzindo essa espécie de metáfora da vida ao invés de fazer a experiência da vida, onde o grão de areia contém o universo. E eu não sei porque que o Ocidente repele tanto essa ideia taoísta de que o universo, o cosmo, se replica e se reproduz e se cria a todo instante, porque isso é a própria coisa que o Darwin observou quando o Darwin percebeu a evolução. Ele viu que tudo evolui de células. Nós somos trilhões de células, nós somos um coaquilhão, como diria o tio Patinhas, de células planetárias, cósmicas, via lácteas, somos constelação de estrelas, de seres virando e virando vida o tempo inteiro. A vida não depende da gente, nós somos um aparato que a vida atravessa. O Kopenhauer Yanomami fala que o nosso corpo é o envelope da vida. Envelope. A vida está lá dentro, o corpo é só um envelope. Aí ele dá uma impessoalidade tão maravilhosa para essa ideia do corpo, que é como se ele realmente não fosse muito habitante de um envelope, mas se ele fosse um xamã que fica olhando os envelopados, andando por aí pelos correios da vida, caixa postal. Então, assim, nós andamos pelos correios da vida sem ter consciência de que somos envelope. Envelope da vida, a vida maravilhosa. a vida tem esse maravilhamento de nos fazer achar que viver não vale nada. E outras heresias, tipo que a vida é útil ou que a vida deveria ser útil, uma vida utilitária. Uma vida utilitária podia ser um quadro para um programa dominical, evangélico, que pudesse começar assim, uma vida edificante. E aí mostra como é que a gente inventa nossas vidinhas para elas serem edificantes. Esse tipo de coreografia, ele desespera o nosso ser espiritual. Se a gente já teve, num contexto das culturas indígenas, africanas, em qualquer um candomblé que estiver pelo planeta fora, qualquer uma outra sida yoga, rata yoga que você puder ter passado, se você foi alfabetizado, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, é uma experiência que foge dessa formatação ordinária que nós, os humanos, nos adaptamos exatamente para a gente continuar se reproduzindo aqui, feito borboletas. então, nós podemos também ter uma experiência transcendente, onde nós somos borboleta e sabemos que somos borboleta, que é diferente da interpretação evolucionista que sugere que a lagarta que vira borboleta não tem memória de que foi lagarta. E eu acho que é maravilhoso a gente poder ser lagarta e ter memória de quando somos de quando fomos de novo borboletas. Porque se a gente soubesse lagarta e borboleta, nós estamos fazendo aquela dança em que o bem e o mal se misturam o suficiente para você não distinguir mais quem é bonzinho e quem é malzinho. Ô, Credac, eu me lembrei de uma cena no meio da sua fala que é o filme A Guerra do Fogo, um filme muito antigo, que lembra que os humanoides tinham uma chaminha de fogo que eles conseguiam de um raio na floresta e não sabiam ainda nem produzir. E eles tinham que guardar aquela chama em todo lugar e quem tinha aquela chama era um todo poderoso e até que eles vão aprender a fazer o fogo e aí muda muito a coisa. Então, a impressão daquele filme é que aquela chaminha ali que eles estão guardando é a vida, é uma boa metáfora, sabe? Então, a gente nasce com uma chaminha que está dentro da criança, do bebê, e a gente tem que manter essa chama até morrer. Isso é vida. E ela é rara, ela é delicada, ela é única. E manter aquela chama acesa é necessariamente se conectar com todas as outras chamas, com todas as outras forças. Isso é tão delicado, isso é tão sutil, né? E a gente perdeu a noção disso, porque a gente, por não querer cuidar dessa delicadeza que se chama vida e que pode faltar a qualquer hora, porque basta você se atrasar numa curva, né? Ou acelerar demais, né? Basta você escorregar no banheiro e cair com a cabeça na quina, isso tudo pode te tirar a vida. Por que a gente jogou isso fora? Essa é a pergunta, sabe? Em nome de uma experiência pré-concebida que é a experiência social. Então eu não quero a vida, a chama, eu não quero estar plena de vida, eu não quero a grande saúde, eu quero ser aceita. É isso que a nossa vida se transformou. Eu quero agradar. Eu que falo tanto sobre isso há muitos anos, não me vejo fora, não! Não estou falando dos outros, sabe? Estou falando de nós todos. Então a nossa vida eterna é assim, a gente quer agradar alguém que quer agradar alguém que quer agradar alguém que... E ninguém está se agradando, ninguém está vivendo agora. Isso é um jogo esquisito. Acho que a civilização pode ser diferente? Sim, pode. Mas a partir de desabamentos, como a gente está vivendo agora. Enfim, para finalizar, espero e quero oferecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, quem não tem, que tenha, e quem tem, que continue tendo a experiência dos isolados, dos índios, indígenas que estão isolados e que não têm contato. Isso é possível a gente encontrar um ponto de desintegração desse tempo lógico que nos mata. É essa busca que acho que a gente precisa ter nessa nova civilização que espero que possa surgir depois desses terríveis sofrimentos de coronavírus. Viviane, eu não posso deixar que esse encontro acabe sem trazer um tema para vocês dois que é a questão da educação. A gente falou de tempo e pensando agora um pouco em futuro, eu fiquei pensando o teu livro maravilhoso sobre os desafios contemporâneos da educação. O Krenak também fala no livro dele uma série de coisas sobre educação e eu queria trazer isso agora, já encaminhando um pouco antes de trazer as perguntas dos participantes, o que vocês podem falar, óbvio, sucintamente, já que estamos aqui com o relógio nas nossas costas, mas eu queria muito ouvir você falando um pouco o que você vê nesse momento com essa estrutura de educação, o que a gente pode ter de novo horizonte, de esperança, para transformações? O que você acha? Posso já emendar e aí o Krenak vai. É o seguinte, o sofrimento é que faz crescer, nós estamos no Brasil, eu digo nós porque eu faço isso há 18 anos oficialmente, andando no Brasil inteiro e dizendo a educação tem que se centrar no aluno e não no professor, não importa o que o professor ensina, não importa o que o aluno aprende, temos que trabalhar metodologias ativas, fazemos isso há 18 anos, o aluno tem que ser um pesquisador, ele tem que buscar o seu projeto de vida, nós temos que sustentar as buscas individuais, obviamente a partir de projetos coletivos, sem negar obviamente o vínculo com a coletividade, mas é preciso, enfim, estamos falando sobre isso, o coronavírus chega e suspende a educação e coloca todo mundo em casa, quando você está trabalhando em casa, esse ano foi um ano muito difícil, mas esse próximo ano e o outro ainda serão híbridos, o ano que vem inteirinho vai ser híbrido, não tenha dúvida, e acredito que a educação híbrida continua a vida inteira, o resto da vida, a gente vai às vezes poder estar em casa, às vezes estar na escola, isso vai ser um ganho, tanto para o mercado de trabalho quanto para a escola, porque isso diminui as pessoas na rua, diminui o trânsito, e às vezes uma professora que tem um bebê pequeno pode trabalhar de casa, e é uma ótima professora, ela já acabou a licença maternidade, mas ela pode dar aula de casa, e uma criança que está doente pode assistir aula de casa, então esse negócio pode ser um ganho, e vai ser. Agora, o futuro da educação é o quê? Necessariamente, a educação tem que sair do conteúdo, porque conteúdos acumulados estão publicados na internet, em rede social, em YouTube, a educação tem que formar pessoas, nós não estamos falindo por falta de tecnologia e de inteligência, estamos falindo por falta de vida, de maturidade, de coragem, de lidar com o próprio conflito, consigo mesmo, com a angústia, a escola precisa de arte, de vida, a escola precisa de natureza, de convívio, menos parede, precisamos aprender na rua, nos espaços ambientais, parar de construir escola, presídio, não é isso? Isso é o caminho da humanidade, portanto, o coronavírus colocou todos os problemas que já existiam comendo o nosso calcanhar, ou a gente amadurece, cresce e transforma essas relações horrorosas que a gente produziu, ou não terá sociedade, então até que os desafios às vezes são bem bons, não é? Maravilha. Olhando a educação como uma parte das atividades que nós reproduzimos exatamente para manter funcionando o município, a cidade, o estado, o país, o continente, o funcionamento das coisas, se nós observarmos a educação como parte desse serviço, que ele é essencial para poder reproduzir exatamente a sociedade que nós somos, o processo da educação, ele supõe alguma possibilidade permanente de corrigir roteiro, porque os desafios vão ser sempre novos. então a educação ela sofre um dano enorme quando ela é pensada como um programa, no sentido que o século XX gostava muito de programa, fazer um programa que dura 10 anos, 20 anos, ora, qualquer um que propuser uma ação educativa que envolve milhares de pessoas e que se projeta por 10 anos ou 20 anos, ele está passando por uma espécie de crise de conciliação consigo mesmo, porque é impossível alguém pensar isso a menos que a gente estivesse todos mortos. Os próximos 20 anos ia ser tudo igual. Agora, como nós estamos vivos, amanhã não vai ser igual e o ano que vem também não. E essa coisa de todo mundo ficar confinado e ter que ficar na frente da tela e aprender a trabalhar, vender as coisas, trocar coisas, argumentar, inclusive salvar almas e vidas no virtual, está cheio de igrejas virtuais, psiquiatras virtuais, tem todo tipo de interação nesse ambiente. Aviso aos navegantes, cuidado, esse ambiente é muito mais perigoso do que parece. Então, nós estamos aí, todo mundo fazendo a sua rotina. Nós tivemos uma experiência involuntária de sermos de uma hora para a outra todos jogados nesse virtual mundo. Nós vamos jogados nele. Mesmo as pessoas mais resistentes, aqueles que tinham uma coisa pessoais, não, eu não negocio com essas coisas, eu não tenho rede social, eu sou anti-rede e tal. Então, já tinha um mapa disso. Nem essas pessoas conseguiram escapar, porque elas tiveram que marcar o dentista, pedir o cheque, pagar o banco, se envolver com a troca de documentos e ele teve que se meter na internet e ele está aí em algum lugar com os dígitos dele por aí. Então, ninguém escapou. Quer dizer, nós fomos capturados, no sentido da viatura, da patrulhinha mesmo, nós fomos capturados pela patrulhinha virtual. Ela foi na casa de cada um e encaixou. Por mais que isso seja uma revelação dura para cada um de vocês imaginar que foram capturados por esse mundo virtual, ele é uma realidade e vai se aprofundar em cima dos nossos filhos, para quem tem filhos e dos seus netos para quem tem netos, porque os nossos filhos e os nossos netos não vão mais frequentar aquela escola do século XX que perdurou até pré-pandemia. Ninguém vai ter mais paciência com aquilo, nem os professores, nem os pais, nem as crianças. E, se isso não acontecer espontaneamente, eu vou chamar a Greta e vou começar a parar a escola aqui no Brasil junto com ela sexta-feira, quinta-feira. A gente tem que parar com isso, parar de reproduzir essa coisa e dar oportunidade aos nossos netos, nossos filhos e quem tem de que eles nos surpreendam com alguma coisa antiprograma. Ao invés da gente querer um programa, a gente quer um antiprograma, a gente quer que essas pessoas que estão vindo governar o mundo apresentem para a gente um antiprograma. Desfaz toda essa arrogância que o pensamento adulto, capitalista. A Greta disse que os adultos traíram a geração dela. Vocês roubaram o nosso futuro, a menina disse. Ora, ela disse o que todo mundo sabe, mas não tem coragem de falar no saguão do hospício. Então, pode ir lá no saguão do hospício e pode falar eu estou sabendo. Vocês roubaram o futuro da nossa geração. Toda criança de menos de 15, 20 anos tem direito de falar isso porque decididamente até o final do século XX a única coisa que nós concordamos é que a gente estava acabando com o mundo. E agora, cinicamente, alguns desses governos se reúnem nas conferências do clima para dizer que é mesmo. Então, nós temos 30 anos para parar de jogar esgoto nos oceanos, tacar fogo na floresta e, eventualmente, matar uns aos outros. Então, assim, tem uma espécie de lógica de loucos que decidiu que a gente ainda tem 30 anos para continuar fazendo tudo errado, inclusive o combustível fóssil. A gente só vai mudar as fontes de suprimento de energia global quando a gente tiver entrado em colapso mesmo, tipo assim, dois terços da humanidade tiver morrido, porque vocês viram, morre 150 mil, morre 200 mil, morre um milhão e você pode olhar, ó, não muda nem a temperatura assim do, da praia. Então, se continuar desse jeito, nós vamos coexistir com notícias de morte de um bilhão de pessoas como se fosse uma estatística. Aí você vai falar, ah, um bilhão, agora morreu 3 bilhões, puxa, 3 bilhões, isso deve estar criando um problema. E, bom, nós estamos indo pelo cano. Me convidaram para falar na Universidade Federal da Bahia, abrindo o semestre especial, os dois, três meses, trimestre, bimestre, e eu tive a oportunidade de falar sobre de mal a pior. quando me perguntaram qual era o título que eu queria dar para a minha fala, já que era uma conferência, eu falei, o título é de mal a pior. Aí eu falei, mas como você vai dar uma conferência com o título de de mal a pior? Você está tão nervoso, você está tão irritado assim com o mundo? Eu falei, não, eu só estou observando que as coisas estão indo de mal para pior. E aqui a gente já está com algumas perguntas aqui, acho que até bastante perguntas. Vamos fazer aqui, temos 20 minutos ainda para terminar, então vamos tentar responder o maior número possível de perguntas aqui do pessoal. A primeira que eu tenho aqui é a Karen Couto, ela pergunta sobre o multitasking, o que vocês podem dizer a respeito do multitasking que ela define como uma tentativa infrutífera de sobrepor tempos para ganhar a corrida, que seria de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, esse tipo de coisa, acho, acho eu. Olha, eu não conheço, não, eu não conheço esse termo nem essa situação, não, mas o que a gente vê é só uma sobreposição de ações, não é? Então, o zen budismo fala muito sobre isso, o zen, ação sobre ação, sobre ação, sobre ação. Então, você tem uma ação e em cima dela você busca outra ação. Então, nunca há a não ação. E aí eles dizem o seguinte, eu digo isso porque eu frequentei desde 17 anos o mosteiro zen Morro da Vargem no Espírito Santo, não só frequentei como trabalhei com eles fazendo curso para policiais, vou dar um exemplo para isso. Os policiais no Espírito Santo faziam uma semana, dez dias de meditação zen budista antes de entrar no campo. E um momento do mestre falando da Jussan, ele dizia um gato antes de dar um salto para dar o bote ele para um minuto, um segundo. Ele não está andando e dá o bote, ele está andando fazendo uma coisa, ele primeiro para para depois dar o bote. Então, ele estava explicando para os policiais que se você tem uma arma e você quer atirar em alguém, você não vai atirar para matar, você vai atirar para imobilizar, você vai atirar na perna, se você quiser, então você tem que ter muita clareza se você pega uma arma. Então ele disse nunca pegue uma arma e use, nunca faça isso. Você tem que ter algum tempo de pausa para concentrar uma próxima ação. Então, nós vivemos uma sociedade sem pausa, não é que a gente possa não ter tempo, tem horário lá do aeroporto, tem horário que você tem que cumprir, tem um mundo que gira de alguma maneira, mas a gente precisa parar de colocar uma ação em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, porque no final das contas você chegou no final do dia, da semana, do mês, numa única ação, onde uma uma agarra a outra, agarra a outra. Então, onde é que você para para ver onde está? É preciso se localizar quem sou eu, onde estou, que momento é esse, o que está a meu redor. Muitas vezes um pai, uma mãe vê o filho chegar, adolescente, e fala, de novo, andou bebendo, e aquele dia o garoto não bebeu nada. Ou então você chega e fala, ah, está de novo dormindo, ele já está em pé, sabe? Então a gente tem que ver o que está acontecendo na hora, mas a gente guarda um padrão e um modelo e está sempre atuando sobre esse modelo. Esse corte nos ajuda. Sinto que a mudança na civilização é mudança de tempo. É isso que está desabando, isso vai mudar, com muitas feridas. Mas enquanto ainda somos civilizados, aprender a construir pausas, engolir vazios, contemplar paredes brancas é fundamental para ganhar uma paz, minimamente uma quebra nessa ação que se sobrepõe. Legal. Não sei se o Ailton quer falar alguma coisa, podemos ir para uma segunda? Pergunta? Quase da segunda? Então, a Fernanda Rossin trouxe duas questões para vocês dois. Ela diz, a primeira seria para ambos, pegando o gancho da Viviane, como não odiar a vida? E a segunda? Vamos odiar uma de cada vez? Pode ser. Isso é rápida. É só rápida. Mas é muito simples. É muito simples. É que viver é limite. Tem que entender que o limite potencializa e não diminui ninguém. Se limitar é acumular força para uma nova ação. O gato que para, ele para para concentrar e focar na ação de atacar quando ele vai dar o bote. Então, a vida é necessariamente limite, frustração e dor. Só que dor, frustração e limite não são mal, porque o prazer não necessariamente é o bem. Então, aquilo não é mal nem bem, é apenas dor, restrição e limite. Só que a dor, a restrição e o limite, elas produzem um aumento de força e não uma diminuição. Podem produzir. Então, quando a gente lida bem com a frustração, quando a gente entende que a gente não vê o mundo nem para ser útil, nem para ser feliz, nem para nada. Você só vê o mundo, podia ser assim, ajudava, né? Não. Eu vim para ser feliz. Aí você dirige o mundo para o que pensa ser feliz. A vida não é para ser feliz, a vida é só para viver. É um milagre aproveitar essa tensão de forças, né? Então, se eu estou... Vou finalizar, porque adoro esse tema, vou falar muito, mas assim, tem um poema da Lúcia Lomé que o Nietzsche musicou, que é uma ódio à vida. E no final, ela diz assim, depois da ódio à vida, ela diz, vida, se você não tem mais nada para me dar, me dê sua dor. mesmo assim, eu quero viver. Então, viver não é um julgamento da vida, é uma experiência inteira. E eu espero que vocês... Quer dizer, que a gente, todo mundo pense isso, porque assim, a sensação de que isso pode acontecer nos dá a velhice como um prêmio e não como um peso, né? A velhice pode ser o melhor momento da vida se você viver para aprender a viver, aprender com a vida e não impondo a vida um modelo. Aí, outro. Maravilha. A vida, como uma experiência radical, ela não tem contorno. Ela é uma invasão. A vida, ela não está contida no envelope. A vida é uma invasão. A vida é uma invasão do seu domicílio. E não adianta você querer escapar. É a vida. É maravilhoso. Uma das imagens que me ocorreu é que a vida é uma dança cósmica. Mas nós insistimos em reproduzir ela numa coreografia medíocre. E que tem como objetivo a realização de si. Eu fundei um banco, eu assaltei um banco, ou eu fundei um navio, eu construí um navio, eu fundei uma cidade, eu criei um império. Ora, se você pegar todos esses caras e um que não fez nada, dá zero a zero. Ai, que ótimo. Muito legal. A ideia da biografia, né? Fernando, você quer seguir a próxima? Tem uma pergunta muito boa aqui da Gisele, não é nenhuma pergunta, é uma colocação da Gisele que diz o seguinte, Ailton, a Gisele te imagina candidato à presidência. a Gisele quer saber se você vai se lançar candidato, se você já, você, ela sonha com você na presidência da república. Como é que fica? Nós temos uma questão de paradigma, digamos assim, porque eu sou um tribalista, tribalistas não têm presidente. Tribalistas não acreditam na bíblia do presidente. Não vão nessa. Não tem a história dos gatos, os gatos já nasceram pobres, mas nasceram livres. Então, assim, as tribos deveriam se autovalorizar e não banalizar geral, porque, sem presidente, por favor, não pensar em outras coisas. Eu queria completar. Em qualquer ocasião, eu sempre achei esse próprio modelo, assim, piramidal, que termina num presidente, eu sempre achei isso uma, como é que chama? Uma cartografia, não, um desenho, uma geometria estranha, porque eu preferia que alguém que tivesse a disposição de servir, que ele ficasse na mesma altura dos outros e não em pódio nenhum. O cara que precisa subir num pódio para servir é porque ele não entendeu o que ele está fazendo. Precisa ser mandala, né, Yuto? Precisa ser círculo. Eu queria completar uma coisinha que você falou sobre liberdade. Você disse, os gatos nascem pobres, mas nascem livres. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito na idade que eu tenho, no momento de vida, nas escolhas, que é a liberdade como um fator importante. Não essa liberdade adolescente, jovem, que acha que pode. Não é isso, não. Estou falando da liberdade madura mesmo. Mas, assim, não tem almoço grátis, especialmente no nosso mundo. Então, assim, tudo que a gente conquista tem um preço muito alto, sabe? Então, tem momentos difíceis. Eu queria citar um exemplo, mas eu não posso para não comprometer ninguém, mas, assim, sei lá, imagina que para você participar de um evento que você gosta muito na sua área, sendo literatura, música, um festival, enfim, você precisa lidar com um grupo de pessoas que cuidam daquilo na pirâmide, que está no alto da pirâmide. Então, tudo isso é tão custoso, você atingir as coisas, é tudo tão custoso, que, para mim, cada vez mais está o valor da liberdade, que é você conseguir um momento na tua vida em que você realmente não se importe com um certo tipo de coisa, sabe? É um processo de limpeza interna e dizer, porque todos ainda, infelizmente, todos, ou grande parte, temos uma coisa chamada vaidade e a vaidade é ser reconhecida pelos outros, pelos outros, só que com o tempo a idade vai dizendo, meu querido, a vida é rara e ela pode desaparecer a qualquer hora. O que realmente te importa, né? Será que a vaidade é um valor para quem passou dos 50, por favor? Porque o que você já fez, eu não estou negando a vaidade, todos temos, mas assim, ela vai e volta, faz parte do jogo, está tudo bem, mas tem uma hora que não mais, então acho que a liberdade é um valor que a gente vai buscar, sabe? você poder escrever o que quer sem se preocupar se vai vender livro, você dizer o que pensa sem se preocupar se vão achar bonito ou feio, vão te dar curtida ou vão te aniquilar, te cancelar, né? É esse jogo, especialmente, especialmente, estou falando disso com muita honestidade, aprender, a gente tem que ficar logo muito rico, que é aprender a viver com muito pouco, quando você começa a viver com muito pouco, como você fica rico rápido, sabe? de uma hora você fala eu estou milionário, porque eu realmente não preciso de nada, esse jogo a gente precisa ter e chegar a uma certa altura com alguma liberdade, como os gatos. O nosso querido José Morrica, o Pepe Morrica, ele escreveu no Fusca dele, pobre é quem precisa de tudo. É muito bom. Deve confundir algumas pessoas quando lê escrito no Fusca, pobre é quem precisa de tudo, porque isso tem a ver com aquele entendimento da carência, né? Aquela imagem que a Viviane mencionou daquele pescoço fininho, aquela bocarra, né? Que nem vai ter jeito de fazer a função toda, porque vai morrer no caminho. E essa ilusão, ela cria mesmo uma grave confusão quando alguém vê a mensagem só quem é pobre precisa de muito. Esse pobre de espírito, ele precisa de tudo, ele vai assaltar o mundo inteiro. De novo, ele vai comer o mundo inteiro, porque ele precisa de muito. Ele precisa demais de muito. Então, assim, a gente não tem que precisar de nada. A imagem que mais me toca e me comove no sentido do humano que vivem de nada, sem nada, é daqueles pigmeus do Kalahari e dos meus parentes que vivem na floresta pelados. Radicalmente. porque quando você sai daquele lugar você começa a precisar de tudo. Você precisa de uma roupa, precisa de um chapéu, precisa de uma bicicleta, precisa de um patinete, você precisa de um teto, você precisa de um liquidificador, de uma bateria, de um cavaquinho, de uma viola, você precisa de um maracá, você precisa de alguma coisa, você precisa de um cocá, você precisa de um presidente, você precisa de alguma coisa. E se você precisar de tanta coisa, você precisa de muito. Então, assim, quem é pobre precisa de muito. Isso podia ser uma campanha, a gente podia fazer uma campanha todos juntos, assim, no final do ano, entre Natal e o Ano Novo, a gente faz um grande coral, todo mundo cantando, quem é pobre precisa de muito. É cantar, assim, quem é pobre precisa de muito. Porque a gente talvez conseguisse desmisturar a água do azeite e mostrar que quem é socialmente pobre, nessa comunidade que nós pertencemos, quem é socialmente pobre está abandonado mesmo, está abandonado. E a gente precisa ver que essas pessoas existem, que elas estão em favelas, que elas estão em quilombos, estão nas beiradas do Brasil e são eles o público-alvo das nossas campanhas de O Brasil Tem Fome. O Betinho fez essa campanha quando a gente tinha um contexto histórico que era quase que compatível com a realidade de milhões de pessoas passando fome no fim do ano. Mas agora, com todo esse aparato, com o Brasil bombando, o agronegócio é pop e não conseguem parar com essa ofensa de deixar pessoas sem comida. Parece uma conversa de doido, porque nós estamos falando de um mundo obeso e fazendo uma campanha contra a fome. Viva o Betinho, que teve a paciência e a generosidade de ajudar a criar uma consciência no Brasil de que naquela época nós já tínhamos 30 milhões de pessoas passando fome. Vai lá entender o detalhe do que é se passar fome, mas quem tem fome não vai debater o que é essa fome. Em alguns lugares é não ter nada para comer mesmo. E nós estamos vivendo uma realidade social que é uma negação de qualquer afeto e solidariedade, porque nós estamos impedidos, inclusive, de sair de casa para ir visitar a sua avó, a sua tia, a sua mãe. Eu sei de gente que a avó dele está no interior de São Paulo e ele não pode ir lá ver. É porque ele também não pode ir lá levar um contágio para ela. Então, nós estamos vivendo uma realidade que é dolorida. E talvez isso faça com que muita gente fique pensando caramba, para que vale a vida? Mas a vida é tudo o que vale. A vida é o bem mais fantástico, maravilhoso que nós compartilhamos com os outros seres que não são humanos. Eles não são humanos. São borboletas, são passarinhos, são árvores, são brisas. É tudo que é maravilhoso que não é você e nem eu. É a vida. A gente se rende a essa vida e deixa a vida seguir o seu curso de criar luz dia, noite e nós vamos viver como nós em cada cultura. Foi reclamado aqui que a gente falasse um pouco sobre esse assunto, mas a gente esquivou-se dele porque cultura, as culturas, quando a gente entra nisso, é um quebra-cabeça sem fim. Uma amiga minha que é de origem judia, publicou, Nurit, Nurit Ben-Susan, ela publicou recentemente um artigo dela em que ela fala sobre o drama de ser uma mulher que nasceu na... que a história do povo antigo dela é lá, da Fenícia, que rodou o leste europeu, que passou por todos os flagelos da Segunda e outras guerras e veio parar no Brasil e fica se perguntando se o racismo, o antissemitismo e todos esses outros ismos que a gente consegue produzir e reproduzir, se isso é alguma coisa própria de nós, seres humanos, independente da cultura, independente da etnia, se você é índio, judeu ou árabe, ela problematiza isso, lembro tanto de pensadores que já quebraram o pau sobre isso e aqueles também que chegaram à conclusão de que o racismo, ele independe de cultura. Embora ela ache que o antissemitismo é um pensamento eminentemente europeu e nasceu na Europa, só a Europa tinha as condições térmicas para o racismo, para o antissemitismo se constituir de maneira tão eficaz. Agora, os outros racismos, outras modalidades de racismo, outros povos foram capazes de reproduzir numa boa e sugere que todo povo é racista e em algum sentido, porque nós estranhamos uns aos outros sem poder entender quem é o outro da gente. Não é só um jogo de palavras, é a realidade de se auto saber quem é, de onde é, o que é, no sentido de pertencimento a uma cosmovisão, a uma palavra que tem sido muito usada ultimamente, está vinculado a uma ancestralidade, esse sentimento, ele pode ajudar as pessoas, esse entendimento e essa experiência pode ajudar as pessoas a coexistir com formas de intolerância sem querer banir a diferença, porque, de repente, isso que todos nós rapidamente sacamos como uma acusação racista, ela pode ser uma quase que surpresa de saber da existência do outro e, desde que ela não supõe eliminar o outro, ofender o outro, esse estranhamento deveria ser entendido como cultura, é cultura. Eu já escutei muitos comentários sobre a cultura de vários povos, inclusive, sobre o meu povo, que poderia ser imaginado como ofensa, mas eu aprendi que muitos desses comentários são simplesmente resultado do estranhamento. E esse estranhamento, ele se configura muitas vezes como disputa que os gregos chamavam de hibris. A hibris é o excesso que a gente tem nesse conflito, nesse contato. Só que eles diziam o seguinte, que um humano, eu digo humano para não dizer homem, porque antigamente se dizia homem e a gente não quer mais usar isso, então o humano, a espécie, um humano, ele não é grandioso o bastante se em seus olhos ele não manifesta a paixão da inveja, por exemplo. Aí você fala, poxa, a inveja e a disputa a gente vê como uma coisa ruim. Por que ele acha essencial a inveja e a disputa no grego para ele se tornar um ser humano grandioso? Porque eles acreditam que isso promovam em você força de ação, só que você deve configurar essa disputa nas Olimpíadas e por isso eles criaram as Olimpíadas. Então na Olimpíada você tem um cara do mesmo tamanho, da mesma idade competindo com regras combinadas. Esse choque é um choque dentro de uma ordem, então você estimula que cada um seja melhor do que ele mesmo e num jogo que é um tipo de disputa. A inveja para eles é aquilo que faz você olhar para alguém e dizer que não acredito que essa pessoa sabe usar a viola tão bem, toca esse violão tão bem. Meu olho fica louco, dizem os gregos. E se você não tiver essa coisa que fica louca porque o outro está fazendo uma coisa que você não sabe, é porque você é fraco. Quando você é forte e vê alguém fazendo uma coisa, você fala, isso não quer dizer que eu queira matar a pessoa para ela não tocar bonito e eu tocar o meu. Não! Ela continua e eu sou fã dela, eu sou tão fã dela que eu quero olhar o que ela faz, eu quero segui-la, eu vou servir um cafezinho para ela toda manhã para ela me deixar ouvir, ela tocar, para eu aprender a tocar com ela. Então, os sentimentos conflitantes não são problemáticos. Quando você elimina o conflito, você joga a criança fora junto com a água do banho, você entende? Então, não dá para jogar tudo, tem que jogar água suja e manter a criança. Então, a disputa, o conflito, a luta, a inveja, a paixão, podem ser elementos fundamentais da vida, né? Ou então, a gente vai acabar com tudo isso, vai ficar todo mundo tomando medicação psiquiátrica para acordar, para dormir, para ter desejo sexual, para tudo. dependência total, né? Vamos valorizar a vida, essa chaminha aí, que a gente não dê a mínima para ela. Então, eu falava, foi uma ótima fala vivendo para a gente encerrar. Infelizmente, estamos aí justamente nove horas, seria realmente muito gostoso continuar, mas a gente também propôs isso para as pessoas que estão aqui participando, esse horário. então, eu vou já me despedir e vou passando a bola para vocês, para cada um fazer a sua fala de despedida. Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, foi maravilhoso. Eu me lembro quando a gente começou a conversar, eu, Castelo, sobre o formato desse encontro e uma das coisas que a gente pensou muito era que seria muito instigante que cada um viesse falar da sua experiência de vida, mais do que a gente ter aqui convidados profissionais, cada um com a sua profissão, da sua área de conhecimento, que, óbvio, também foi uma ideia, mas a gente queria muito que as pessoas falassem da sua experiência de vida e eu estou muito feliz em me despedir aqui, porque eu acho que vocês dois fizeram isso de maneira muito forte, muito presente para nós. Muito legal, muito obrigado. Eu também vou me despedir, aproveitando que eu agradeço de novo o convite para participar e agradeço por vocês terem nos ouvido e por terem conversado com a gente até agora, agradeço as pessoas que estão ouvindo, só quero registrar que sobraram ainda duas perguntas aqui, que se vocês quiserem misturar na fala final, é o seguinte, só para não deixar a Ana Bento e a Roberta Caldo que estão aí até agora também, a Roberta Caldo perguntou sobre a banalização da morte no meio da pandemia, se não é uma maneira de ser autopreservada e a Ana Bento perguntou como é que se diz a palavra esforço no idioma dos Krenak, se existe essa palavra, porque ela imagina que é uma palavra que seria muito mais próxima à nossa realidade aqui no meio da cidade e dentro dessa ideia de civilização correndo em direção ao muro ou alguma coisa assim. Então, obrigado a vocês por terem participado, por terem nos ouvido e conversado conosco. Obrigado também ao Zane que está nos ouvindo dos bastidores ajudando tanto, tá bom? Então, a palavra com vocês. Não é mais. A palavra o Krenak vai responder porque é pergunta para ele. Nós estamos transformando a pandemia e as mortes em abstrações, nós não temos mais mortos, temos números, números insepultos, números abstratos, é um luto abstrato, sem abraço, então é tudo muito estranho. Mas eu não critico ninguém fazendo nada atualmente, não, acho que a gente está fazendo o que pode, é um momento tão difícil que eu realmente, até quem nega a pandemia, eu consigo de certo modo entender, porque às vezes até eu nego, acordo de manhã e falo, isso não está acontecendo e não é real. Mas eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite, Flávio, José Castelo, a presença do Pelanda, a Suzana, o rapaz que está nos ajudando lá na Estação das Letras, muito obrigada, foi uma delícia, Krenak, você é um querido, é um prazer enorme estar com você sempre, é muito bom, muito bom. E eu vou terminar falando um poema, que eu gosto de falar esse poema quando a gente está tratando esse tema e a gente termina, chama-se Ode à Vida, está no meu livro O Calor, que diz o seguinte, a partir de um dia qualquer, eu não estarei mais aqui, sob este sol de inverno, sob esta luz sedutora a tocar minha pele, a partir de um dia qualquer, eu não mais me moverei por esses espaços escondidos entre as coisas, esses sutis abismos para onde me guiei por minhas próprias mãos e não transbordarei, não exultarei como de costume. Haverá o dia em que o gosto na boca do café e do poema não mais encontrarão em mim um corpo onde deitar. O som das matas, o vento nas folhas, meu filho dizendo mãe, não mais perpassarão meus ouvidos. As festas de rua, os banhos de mar continuarão sem mim. Então que o meu rastro em forma de culto e de reza, em forma de mantra e de música seja o registro de um amor incondicional pela vida. A esta vida absurda, contraditória, intensa e bela, a esta vida eu dedico o meu melhor. Se houver. Muito obrigada. Obrigada. Anjoukerehê. Anjoukerehê.